Música Ao todo são 228 placas. Juntas elas formam a maior planta fotovoltaica do Paraná. Elas captam a energia do Sol, a radiância do Sol, não é nem tanto a incidência solar direta. Ela capta essa radiação e ela transforma em energia. Os painéis foram posicionados de forma a acompanhar a trajetória do Sol e a captar a maior quantidade possível de incidência solar. Com a instalação do sistema, o Senac vai produzir 75 mil kWh por ano. Energia limpa e sustentável. Isso vai corresponder mais ou menos a 30, 40% daquilo que a gente precisa consumir de energia. A luz absorvida pelas placas é convertida em eletricidade e enviada para esse inversor, que transforma a corrente continuada em alternada. Depois este outro aparelho muda a intensidade da corrente de 380 para 220 volts. Pronto, luz em todos os andares e economia para a empresa. Um diferencial desse projeto aqui, dessa planta fotovoltaque instalada, é que ela participa de um programa da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, chamado de geração distribuída. Todo aquele excedente de energia que a gente produz e não é consumido aqui, por exemplo, em domingos, finais de semana, a gente injeta de volta na rede da concessionária. Isso é transformado em créditos. E esses créditos não são utilizados lá quando vier a conta e a fatura de luz para diminuir esse valor. Uma cena rara. Quem mora em Curitiba sabe que ter um dia com o céu limpo, poucas nuvens e o sol brilhando forte é difícil. A cidade é considerada uma das mais nubladas, não só do país, mas do mundo inteiro. E olha só que curioso, hein? Durante as pesquisas para instalar as placas fotovoltaicas aqui em cima do prédio, os arquitetos responsáveis pela obra acabaram descobrindo que esse sistema funciona muito melhor em cidades com o tempo mais fechado do que naquelas em que o sol brilha o tempo todo e o dia inteiro. É que com muito sol as placas entram em fadiga, já que tem um limite de armazenamento. A própria chuva de Curitiba é boa, porque ela ajuda inclusive na limpeza das placas, no acúmulo de sujeira, que acaba impedindo então uma eficiência ótima dessas placas. As placas foram importadas da China. O sistema custou para a empresa cerca de 600 mil reais. Investimento que deve voltar num prazo entre 7 e 8 anos. A sustentabilidade é um dos pilares dessa instituição, né? Ela faz parte dos nossos valores, ela está linkada à nossa missão. Então os projetos que são feitos dentro da casa, dentro dos projetos de expansão das novas obras, já trazem essa característica muito forte. E é um conteúdo transversal. Mesmo que a pessoa não venha fazer um curso na área de meio ambiente, são conteúdos que são tratados transversalmente em todas as áreas dentro do SENAC. O prédio é todo sustentável. A instalação das placas foi um dos determinantes para que a obra recebesse um certificado internacional. O selo da construção ecologicamente correta. O selo que essa obra conseguiu, ela é o selo LID Platinum. É o nível máximo em relação à certificação, baseado sempre em critérios na eficiência do prédio em relação à sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto